Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal, galera. E hoje, estamos aqui para estrear a série que vocês tanto pediram aí, ó. O dia do policial corrupto. Mas não vai ser o dia de folga do policial corrupto, galera. Vai ser o dia dele mesmo trabalhando. Espero que vocês gostem dessa série aí. Então já vai tacando esse joinha monstro aí embaixo. Se inscreva no canal para você que não é inscrito, para receber os nossos próximos vídeos. Segue a gente no Twitter, arroba segunda fase, underline, né? E galera, vocês já perceberam aí que eu estou no mod offline. Esse aqui é um mod aí que fica melhor para gravar esse tipo de série, né? Tem abordagem, tem várias coisas legais aí. Tem o parceiro aí também, ó. Nosso parceiro Steve, né? Então eu aqui com o nosso parceiro Steve aí, ó. Não é não, Steve? E nós vamos mostrar para vocês aí o nosso dia de trabalho oculto, galera. Nosso dia de trabalho aí. Ninguém sabe direito aí, entendeu? Bom, eu não estou falando que todos os policiais são corruptos, galera. Isso aqui é uma série mesmo, né? Só para mostrar aí para vocês aí que tem muito policial aí que não vale nada, beleza? Então, vamos começar? Começar aí o nosso dia. Vamos aí, Steve. Vamos embora. Vamos embora aí que o nosso dia vai ser longo, hein? Opa, cuidado com a porta aí, parceiro. Você está loucão? Bom, vamos começar aí, né, galera? Com a nossa patrulha aí. Ó. Vamos furar esse farol aqui, que eu não sou muito de ficar respeitando o farol não, né? E vamos subir ali em cima ali, na favela ali. Que essa é a favela que eu cuido, entendeu? E eu tenho que pegar o dinheiro lá, os parceiros. Porque só o dinheiro de policial, galera, não está dando. E a gente tem que fazer essas coisas. Eu sei que é errado, né? Mas a gente tem que sobreviver também. O salário não é tudo isso. Olha o parceiro aí, ó. O parceiro aqui, filho. Aqui é todo mundo família, todo mundo amigo aqui na favela. Olha os caras ali, ó. Vamos encostar aqui nos caras aqui, né? Falar com eles aí. Opa. O meu carro aí, mano. O que é assim, galera? Nós sobramos no meio da rua aí, ó. E aí, rapaziada? Filmeza aí, tranquilo? Falar com os caras aqui. E aí, filmeza? E aquele bagulho lá, meu lá? Tem aí? É. Valeu, valeu. Aí, ó. Mil reais aqui, galera. E aí? Está tudo de boa aí? Está tudo tranquilo? Alguém veio mexer aí com vocês? Ah... Está firmeza, querendo. Aqui é tudo nosso, aqui. Eu sei. O cara vai ficar com o corpo mole aí e ficar... Entendeu? Já tem que... Chegar chegando já, mano. E aqui pode ficar sossegado, mano. Pode ficar sossegado aí que está tudo tranquilo. Aqui ninguém mexe com vocês, não. Eu já falei com os caras lá para não subir aqui. Então, vocês podem fazer os seus bagulho aí de boa. Só que tem que ter o meu, né? O meu dinheiro aí, mano. Se não, a casa vai cair para vocês aí. Demorou? Ah, firmeza. Falou. Tamo junto, hein, parceiro. Vamos aí. Bora, Steve. Falou, rapaziada. Falou, falou. Vamos aí. Vamos aí. Opa, beleza. Vamos aí, galera. Bom, esse aqui, né? Subimos na favela aqui. Opa, fazer aquela... Aquela guarda aqui, maneira, né? Fazer aquela... O cara de bicicleta ali atrapalhando todo mundo. Ixi, os caras de bicicleta atrapalhando todo mundo. Vamos passar aqui na frente aqui, ó. Salve. Opa, cuidado aí, mano. Opa. Ô, vai devagar aí, maluco. Você viu, mano, como o maluco virou rápido? Ah, não. Vamos logo abordar. Vamos abordar aí, ó. O cara afogadão, mano. Tá loucão, hein? Aqui, olha ele aqui, ó. Vamos abordar ele, hein. Devagar, vai devagar. O cara afogadão, hein, mano. Desce do veículo. Desce, desce, desce. Vamos pra cima aí. Pra onde que eu possa ver. Entendeu? Vamos pra cima aí, cidadão. Documenta aí, por favor. RG. Mano, você não tá vendo que você tá andando muito rápido, não? Você tá meio loucão, cara aí. Né? Tô ligado a vocês já, esse monte de correntona aí. Cabelinho pá, cortadinho, né? É. Deixa eu dar uma... Uma olhadinha aqui no... No seu carro aqui, né? É, a farol tá de boa. Esse pneu aí tá muito careca, hein, mano. Esse pneu tá muito careca, velho. É. Puxa, o cara quase bateu em nós aqui. Então, esse pneu aí tá muito careca, mano. E aí, como que nós vamos fazer aí? Não, não quero saber se você comprou tem dois meses. Quero saber que tá careca. Eu sou autoridade, eu tô vendo que tá careca. Entendeu? Eu tô vendo. E aí, como que nós faz aí? É. Entendeu. Passa seu documento aí, por favor. Bom, seu nome é Arthur, status vários, beleza. Mas eu vou ter que te aplicar uma multa aí. Entendeu? De cem reais. Porque você tá com os pneus careca, mano. E você vai ter que pagar aqui agora. Entendeu? Ó. E é isso aí, mano. Sem conto. Bom, o motorista pagou a multa de cem reais. Ó, parceiro. Obrigado. Pode ir embora, viu? É. Vamos aí, X. Vamos embora, vamos embora. Bom, rapaziada. Esse aqui foi mais um vídeo do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês gostou, deixa seu joinha aí embaixo. E se inscreva no canal pra você que não é inscrito. Vai receber os nossos próximos vídeos, galera. E até o próximo vídeo, galera. Muito obrigado e tchau!